E o Lipon tava fazendo live também, eu lembro, tava jogando com o Nobre lá Mas o comando do PC não faz sentido não, velho, o Nobre nem usa o comando do PC Ô Thaís, não vi não, Thaís, mandou isso que tinha Foi hoje, por acaso? Foi hoje, eu não vi não, mas enfim, o Nobre quase nem joga no PC E ele tá certo, tá? Quem tá certo é ele não jogar no PC Porque é só aparecer um hacker que entrar no comando lá e já era Ih, que lagado ali, gente Pois é, eu lembro vagamente, já tô na maldade aqui, né? Já tô na maldade, né? Vou atrapalhar todo mundo que eu consegui Já tô na maldade os pilantra, tava em primeiro de boi me rodaram, cai pra último já É complicado, o YouTube não faz nada pra coibir isso, né? Só deixa eu rodar solto, mesmo tendo várias lives E os caras sabem que é hacker, já que o YouTube deixa Ih, não passaram não, galera? Arresta o E-Merson Que nobre cansado ali, pô, não vai pra canto nenhum Ah, escolhi o lado errado, eu devia ter ido pelo lado direito Tô pelo outro lado aqui, ó Tá doido, pô, filhinha do SUS ali, tá de chorar Aí vai do lado de cá, tem um nobre agarrado também Sai daí, meu nobre, vambora, Emerson Vambora, vambora, vambora Você vai de um lado, tem um cara agarrado Vai do outro, tem um cara agarrado Pra todo lado da corrida, tem uma pessoa agarrada Já era, aqui se eu terminar no pódio, já vai ser considerado a vitória Fiquei muito atrás Muito, muito atrás Olha o Vitor, como é que tá com a vantagem absurda Ah, e eu fui na calda, o Emerson te trouxe ali Boa tarde, ô, Michelzinho Parabéns, hein, Michelzinho Tá igual o Vitor Dormir até 4 horas da tarde? Coisa boa, pô Mas antes tarde do que mais tarde, né? A verdade é essa Antes tarde do que mais tarde Vambora, eu tô ferrado aqui, ó No caso do R. Johnson, os caras só conseguiam fazer live Não conseguia... Não conseguia apagar vídeo nem nada do tipo, não Mas quando o cara consegue até apagar vídeo Aí já atrapalha muito o trabalho do cara, pô Sai daí, meu nobre Sai fora Quando o cara consegue apagar até vídeo, aí dá ruim Tomara que ele consiga resolver a situação, né? Vamos ficar na torcida pelo nobre aí Vambora, vambora, carro Ah, cai, né? Nossa, mano, eu tô muito ferrado nessa corrida aqui, ó Na moral Peraí, precisei madrugar hoje? Ainda sim, Michelzinho Ainda sim, Michelzinho Cosplay de Vitor Tudo bem que chamar você de Cosplay de Vitor é uma ofensa pesadíssima Mas só na parte do sono, então Só na parte de dormir demais Por mais que você esteja justificando E seja justificativa plausível Cosplay de Vitor E a galera aqui, ó A galera aqui, ó Vamos ver qual que é a treta Ou não tem treta A thumbnail da corrida passa nessas câmeras que tá aqui, ó Umas câmeras pra poder passar Ali que é a thumb dela Ei, ô Ô Dolors, salve, salve, Dolors Tranquilo? Tranquilo como grilorão E o sorveteiro caiu, né? O sorveteiro caiu na armadilha E viu uma cama Ah, eu também vi uma cama Já deu vontade de dormir Ah, cara Que sacanagem, pô Que sacanagem É, o Michelzinho falando que esse trem já acordei agora Sei lá o quê Tão vontade de tirar um cochilo também, ó Vai, chola mais A primeira cama aqui É, eu ia falar que foi de boa Mas foi nada Tem que passear alinhadinho ali mesmo Mas já me entregaram a paixó que eu não quis Isso aí é verdade Que foi com um sorveteiro Sorveteiro maluco E me entregou a paixó que eu rejeitei Deixei lá pro calete Aleluia Sofrimento, pô Vou poder passar aqui dali Tá doido Caiu, caiu É, vamos lá, né? O Vitor querendo ficar com o primeirão Ah, se bem que tá Uma galera aqui, ó Então ainda tem esperanças Cuidado deles, cara Cuidado Ainda tem esperanças É, mas não é muita esperança não, tá? Não é muita não Porque ali tem que ser no timing da antena Já chega fazendo a volta ligeiro Ai, passou boa Tem que ser esperto com a antena aqui, ó Ai, droga Tem que tá com velocidade certa também Ai, será que funciona, Michelzinho? Não sei se funciona também, não Dá pra tentar, né? Dá pra tentar Mas não sei se vai dar muito certo, não Tentar vir por aqui Pô, ali é o timing da antena, pô O timing da antena girando ali Não funciona, não Cara, tô nem sabendo Que hora que eu vou sair E funciona assim Funciona assim Muito obrigado, ladrão Eu sou ladrão, rapaz Então todo mundo passou ali roubando, né? Com certeza Com certeza todo mundo passou roubando Eu fui mais um Botafé que geral roubou Antena cretina Ai, passei direto Roubei, roubei, roubei Cara Tô nem conseguindo Será que desabilitaram o modo ladrão? Acho que não, né? Não dá pra tentar Será que desativaram o bug do modo ladrão? Ah, né? Não, caramba Tem que passar por cima do navio ali, ó Porque os nobres até agora Não acabaram essa corrida, hein? Não assistiram Vou ter que arrumar um jeito Depois de testar direito o modo ladrão Ai, ai Cara Nossa senhora Que trem bugado Olha isso Não volta, né? Bugado essa estrutura do barquinho ali, ó Essa aqui eu só tomei na cabeça mesmo Carioca surge Terminei em primeiro lugar Será que esse que é o espírito do Verstappen Que ele disse? Estava ali ontem E eu aqui só passei a fome Mais nada Nossa senhora Certinho Do jeitinho que era pra passar Acho que vai cair essa caminhonete ainda Quase Caminhonete não, né? Vamos Olha o Vitor aí, ó Falou que tava no pique ontem Eu falei Fica no pique hoje Não deu outra Conseguiu lançar a braba É isso aí Por favor, gente Não me dê um NC Se for possível Porque aqui eu tô no perigo De tomar o famoso Fiquei muito atrás Esse serviço aqui Tá doido A fome foi passada Legal Legal, legal Segundão é quem? Calete Piceirão Sorveteiro Maluco Quarto lugar Triscar Vambora Manzinha cansada Vambora Cansada Depois tem que arrumar Algum jeito Pra testar o modo ladrão Se ele tá funcionando Legal ou não Porque pra mim Eu tava com meu carro Meio capotado Pra tentar roubar E não deu pra roubar Vai Eu roubo Calete garantiu Segundão NC tá na mão de quem? Tá na mão do Triscar Eu acho Eu acho, né? Ou na mão do sorveteiro Sei lá Vou jogar pra esquerda Tá na mão de alguém deles ali, ó Pois é, Michelzinho Ele comentou aí Dois dias de atestado Ouviu o histórico O histórico Ontem do Nobre lá, né? Todo Todo rachado Todo quebrado Aí perguntamos hoje aí Falou que tomou Tomou um capote Tomou um capote Quis testar se o chão Realmente era duro Descobriu que era bastante duro Ei, sorveteiro Qual que é a treta, sorveteiro? Qual que é a treta? A treta que eu tô tentando É um despertinho aqui Será que eu consigo? Bom, consegui em partes Consegui em partes Ih, caramba Oxi Ai, eu fui trollado Passei o sorveteiro Na maior espeteza ali Fui trollado Não vi que tinha Eita, caramba Eu não vi que tinha uma caçapinha Pra descer aqui Vambora Ai, ai, ai Tô me sendo esmagado aqui Partezinha troll, hein? Ah, esse aqui foi muito troll Simplesmente ela garrou ali Vai lá, vamos Não quer descer não Oxi Tá, um criado Trollou nesse trem ali Bagulho muito esquisito Descerão Terceirão Sorveteiro Quarto lugar E eu quinto lugar, né? Continuei do mesmo jeito Achei que eu ia roubar o quinto lugar do nobre Roubei Foi nada Muito obrigado Descerão Vou ter esperado levemente Ai, 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 ai Quase caí É, galera Passei a fome Vambora, meu nome Passei a fome Mas tá bom, né? Pelo menos não foi a ANC Meu Deus do céu Eu queria o meu carro azulzinho Azulzinho com a estampa de fuego Republican Space Rangers É isso aí, ó Tudo esquisito E são 19 checkpoints Pode ser um parkour Ó, o Michelzinho da caminhões Estava aqui Eu, por acidente Por acidente Viemos com a mesma estampa Ah, pancada Já vamos começar com a pancada É, Jefferson Caminhões Não tem jeito, né? Jefferson Caminhões Jefferson Caminhões Até agora não esqueceu Que cara vingativo Não adiantou nada Jefferson Caminhões Não tô em primeiro Mas não precisei restaurar também na 1 Ai Vambora Até chegar o parkour Vai demorar, né? Boa sorte, né? Pra cada uma dessas pessoas Eu desejo sorte Hum, tem que jogar o carro pra cima Um pouco mais pra cima, né? Tem que jogar o carro Um pouquinho pra cima ali, ó Ó o vácuo Ah, meu Deus do céu Cara Consegui chegar lá Mas embolei com o carro do Elgato Vai dar o Elgato primeiro Ó, gente Eles fizeram isso, hein? Eles fizeram isso E vão deixar o Elgato Ficar com o primeiro Vai dar um... Será que vai? Ai Foi Aqui é isso aí, cara Ah, vai se lascar, pô Vai se lascar Aquilo ali Eu tava com o meu carro parado já Vem esse carioca que tá do time do Elgato E faz aquilo ali Já era É o hacker primeiro Vai pra lá, Michelzinho Ai, meu Deus Pra que lado o capota? Pro outro lado Calma aí, Calete Meu Deus Olha isso A confusão E vambora O Gerson Caminhões conseguiu também Sai fora, Gerson Caminhões Sai fora, Gerson Caminhões Sai com pressa aí Sai fora, Calete Maldito Vou ter que jogar da maldade Infelizmente Modo rum ativado Beleza Não pare na minha frente Não pare na minha frente Modo rum ativado Ai, tomei, tomei, tomei Amassou meu carro Ai, droga Modo rum ativado Por favor Não pare na minha frente Tô pedindo por favor E tô sendo educado Vai, carro Eu tô sendo educado E pedindo por favor Porque o bambu vai se ar Caramba, tô chegando Beleza Foi Vai dar o gato primeirão, pô Infelizmente Infelizmente é o gato primeirão Infelizmente Olha só quem tá aqui Olha bem quem tá aqui Vai, cansado Tira esse carro daí, cansado Tira esse carro daí, cansado Não tira, né? Vambora 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 Tem que ir com uma certa velocidade Ali pro carro passar de bola A pancada Tentei sair fora logo Porque eu pressenti a pancada ali Deixa que ponte Aqui acho que qualquer lado é lado, né? Qualquer lado era isso mesmo Confesso que eu fiquei com um pouco de medo ali Gente, não tá dando pra enxergar nada aqui Cuidado Ai, merda Ó, o Michelzinho Vem me apressar ali Ele viu o que tinha que fazer E eu me dei mal Se fodeu Ó o Jefferson Caminhões ali na frente Era só um pouco de velocidade Não muito Ah, o Calete achou Achou o gato Isso é uma boa notícia É uma boa notícia Vamos embora, Jefferson, caminhões Vamos embora, Jefferson, caminhões Deixa esse Porsche aqui Caralho, só um Porsche no meio do caminho Pra atrapalhar a gente a passar Vai cair Quase Quase, quase, quase E o modo van está ativo, beleza? Estou avisando mesmo Avisei, pedi por favor Pra dar um paralelo aí na minha frente E o Jefferson Não dá, cara Não dá pra jogar com raiva Dos amigos E tentar bater em todo mundo O meu maior inimigo Sou eu mesmo Que saco Vambora, monobre Sai provado O meu maior inimigo Sou eu mesmo Não dá Cuidado aí, monobre Cuidado aí, monobre Ah, mano Olha o que que ela está vendo Ali, pô Me catou do outro lado Sai foda Do outro lado não Eu que acabei batendo nele De burro E agora vamos pra onde? É, dois, é, três Parabéns pra você O jumento é você O juiz vai bater o martelo Em você O que é isso? Aí, aí, aí Tá, aí você está Está usando os brinco Do Victor aí, ó Cai Quase Um, dois, três Parabéns Pra você Jumento É você Ah, tá aí Você está usando os brinco Do Victor Ô Victor, você para com isso aí Não vai incentivar Seus irmãos Nessas paradas não, pô Para com essas graças aí Vamos lá Ai, ai, ai O carro bate todo doido ali Vou cair ainda Era melhor dar um porradão ali Era melhor dar um porradão Do que tentar fazer O que eu tentei fazer É mesmo, é? É, um pouco assim, Victor É claro que você tem culpa aqui É melhor fazer isso, ó Dá um pancadão ali De qualquer jeito E vai embora O que é isso aqui? É o gato que está aqui? Olha o hack aqui, ó Achamos que o Ida ia dar E o hack primeirão E o hack está passando a fome Toma, meu hack Toma pancadinha, o hack Os caras Tudo modo furtivo Falei, ó Falei, pô Que não há honra Entre ladrões Infelizmente Não há honra Entre ladrões Quem está comigo aqui? Ó, o calete Ladrão master, né? O masterchef dos ladrões Está aqui, ó Ai, pegou o cheque Pois, tentei roubar Não consegui, mas peguei Eu tentei Eu confesso Cara, quem está com o primeirão? Isso, era o Michelzinho Primeirão Que foi da corrida? Acho que é o Karma Que fala, né, Michelzinho? Eu acho que é o Karma Que fala, né? Ia ganhar a corrida aqui Mas o jogo dele fechou Cara, nem saber Se aparecer primeirão Na minha tela É porque eu fiquei em primeiro Eu acho que o nome disso é Karma Fala tanto de mim aí, ó Fala um tanto de mim Aconteceu com o Michelzinho Ai, ai Nossa senhora Segura, segura, segura Ô, Michelzinho Muito obrigado pelo primeiro Ô, Michelzinho Se aparecer o primeiro Na minha tela É porque eu fiquei em primeiro Quero nem saber Se crashou ou não É porque eu tenho um outro Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.